Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos treinar fazer paisagens com profundidade. Para essa aquarela, a gente vai usar o papel para aquarela a 300 gramas, prensado a frio. Vou usar as tintas Winsor & Newton, Sennelier e White Nights. A gente vai usar principalmente o azul ultramar, o azul cobalto, o amarelo ocre e o viridian. Vamos lá, primeira coisa, vamos preparar a nossa cor. Fazer um molho de azul e um molho de verde. Agora eu vou molhar o papel de cima até embaixo. Tenha certeza de não deixar nenhuma poça d'água nos cantos, porque isso pode prejudicar a sua pintura final. Então, molhe bem uniformemente, para que não tenha nenhum efeito desagradável no final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai começar pintando o céu nos tons de azul e ocre. E aí 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 Esse ocre é pra dar uma luz lá no horizonte. Só toma cuidado Só toma cuidado pra você não ficar misturando muito, porque o amarelo ocre, mais o azul, pode resultar num verde. E aí 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 Com o papel ainda molhado, vamos começar a colocar as montanhas que estão mais lá no horizonte. Elas têm um tom azulado e esverdeado, bem difuso, porque elas estão bem lá longe. Quanto mais longe, mais difuso é e com menos definição o objeto observado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim a gente segue com as manchas das montanhas vindo nos planos. Então, vamos colocar azul pra que haja também uma riqueza de pigmentos, uma riqueza e que haja movimento na pintura. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai simular o perfil de uma vegetação. O papel ainda tem que estar bem úmido. A gente coloca o tom de verde e vai batendo o pincel de uma forma não uniforme, para que não fique tudo igualzinho e resulte numa pintura monótona. Tchau, tchau. 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 E aí 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 É legal você variar a altura das árvores, porque dessa forma você consegue uma composição agradável esteticamente falando. Então, pouco a pouco, com a pontinha do pincel, você vai colocando esse tom de verde forte no primeiro plano, traçando os pinheiros. Então, pouco a pontinha do pincel. 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 Se inscreva no canal 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 E aí É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Treinem, postem nos seus stories Os resultados das suas aquarelas Me marquem nos seus stories Porque eu vou ter o maior prazer de repostar Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês tiverem dúvidas, comentário, deixem aqui na página Lembrem-se de se inscrever no meu canal De dar o seu like E clicar no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos Bora lá, vamos colorir esse mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí